Que tal novinha, que tal novinha Eu saboto o teu copo, te deixo mastigadinha Que tal novinha, que tal novinha Boladinho te sabota, te deixa mastigadinha I can't win, I can't rain I will never win this game Without you, without you, without you A gente pode muito, a gente pode muito Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que tal novinha, que tal novinha Eu saboto o teu copo, te deixo mastigadinha Que tal novinha, que tal novinha Boladinho te sabota, te deixa mastigadinha I can't win, I can't rain I will never win this game Without you, without you, without you A gente pode muito, a gente pode muito Sai, ai, ai Sai, ai, ai Sai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tchau.